Olá investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje vou falar para vocês sobre a CryptFunder. A CryptFunder é tipo uma incubadora, ela vai selecionar as melhores ICOs, as melhores ICOs, para colocar dentro do sistema dela, no qual você vai poder estar investindo com muito mais segurança. Fica comigo que eu vou explicar para vocês como é que funciona. O seu portão de entrada para as startups, isso que ele fala aqui, né? Então, antes de elas terem sucesso, é um fundo descentralizado, a ICO deles começa daqui 30 dias. A função, o objetivo deles é selecionar as melhores ICOs para você, como eu já falei. Aqui tem um vídeo explicando como é que vai funcionar, aí por que você deve escolher a CryptFunder. Ele tem aqui os principais motivos que fazem dessa, vamos dizer assim, dessa startup para startups, ser um potencial, ter um potencial muito grande de sucesso. A estratégia que eles estão usando para isso é muito interessante. Eu não vou falar toda estratégia aqui porque vai demorar muito, o vídeo fica muito extenso, mas é interessante você olhar, você dar uma lida e ver como é que funciona essa ICO, qual que é a ideia deles, qual que é a diferença, os benefícios deles, principalmente na segurança, no fundo, o portfólio vai ser um portfólio muito selecionado e o recebimento desse token. Eles vão estar localizados nas ilhas Caimã, o que vai facilitar muito a lavagem de dinheiro. Aqui a informação sobre a ICO, vão ser colocados 20 milhões de tokens no primeiro crowdsale, 40 milhões no total, vai começar a 25 de maio, vai durar 45 dias e no primeiro estágio você tem uma bonificação de 15%. Aí ele tem aqui os outros estágios e as outras bonificações como vai funcionar. Os produtos que ela vai ter, ICO Starter, que você vai poder estar lançando a sua ICO dentro deles e assim ter uma estrutura já pronta para você estar trabalhando. CF30 é um fundo de investimentos que eles vão ter, a performance de módulos também que eles vão ter aqui. O roadmap deles, como é que vai estar funcionando, começou tudo em setembro de 2017. Esse roadmap aqui é bem comprido, quase furo a página lá embaixo. White Paper, que toda startup tem que ter, o roadmap, o on-page, os termos e compromissos da empresa. O sumário, o resumo da ICO deles, vai ser lançado no dia 25 de maio, vai até o dia 8 de julho. Eles aceitam como pagamento Ether e Bitcoin. Um Ether é igual a 333 tokens. Decore esse valor aqui que eu estou falando, que daqui a um ano a gente olha aqui de novo esse vídeo que eu fiz. Vocês vão ver quanto valorizou isso. Então aqui está mostrando de novo sobre a ICO para vocês cadastrar. Os fundos, como vão ser alocados, estão muito bem transparentes. A equipe deles, tá? A equipe de todo mundo com LinkedIn. Muito interessante. Você vê que não é uma equipe montada, fake, é uma equipe real. Tem bastante parceiros. Estão trabalhando em conjunto com eles, as questões frequentes. E o mais interessante, o Boint Camping, a campanha de recompensa deles. Eles vão ter aí o equivalente a um milhão de tokens para campanhas de publicidade de usuários da comunidade de Bitcoin. Aí você clicando aqui, você vai dar uma lida e vai ver tudo como é que funciona. Eu estou participando e recomendo que você participe também. Alguns artigos sobre eles e as mídias sociais deles. Pessoal, é interessantíssimo. É uma ICO muito bacana. A Kiki ICO, que é uma ICO mais ou menos, que foi uma ICO mais ou menos nesse formato, teve uma valorização fantástica. Eu acredito que eles vão ter também. Recomendo o investimento. Aqui, ó, tem uma bolinha. Clica nela. Inscreva-se no meu canal. Curte ele e ativa as notificações. Obrigado por assistir meu vídeo.